Música Repórter 1520, Francisco José Meus amigos aqui direto do fórum, doutor Francisco Pereira Pontes Estamos aqui diante do nosso meritíssimo juiz respondendo pela nossa comarca Que corresponde ao município de Pui, Pires Ferreira, doutor Fábio Doutor Fábio, está existindo uma grande preocupação aqui da 21ª Zona Eleitoral Referente a biometria, o cadastro biométrico Inclusive hoje houve até uma reunião com parte da imprensa Para que haja um chamamento geral e intenso sobre o eleitorado do município do Ipú Queria que o senhor trouxesse esses esclarecimentos e reforçasse este chamamento A população do nosso município de Pires Ferreira Forte abraço, Rádio Regional, bom dia Muito bom dia, população de Pires Ferreira e Ipú Atualmente eu estou respondendo pela zona eleitoral aqui do município E nós temos uma preocupação muito grande em relação aos números Aqui no município de Ipú nós temos 33.860 eleitores Mas apenas 24.158, ou seja, 71% fizeram o recadastramento biométrico Nós estamos aí com uma ausência de recadastramento de aproximadamente 28% É um número relativamente alto Eu peço que todas as pessoas que ainda não procuraram a justiça eleitoral que o façam Para regularizar a sua situação perante a justiça eleitoral É importante registrar, fique muito bem claro, todo mundo preste muita atenção Que a não realização do recadastramento poderá ocasionar diversos prejuízos A pessoa que não tiver com a situação regular junto à justiça eleitoral Pode ser privada de votar, pode ser privada de ser votada, ou seja, de se candidatar Pode ficar impedida de tirar passaporte, de participar de concursos públicos Então é muito importante que todo mundo procure a justiça eleitoral para fazer a sua regularização Doutor, o prazo é até o dia 30 Nós estamos já praticamente duas semanas do prazo final Sim, o prazo é o dia 30 Por isso que nós estamos fazendo esse chamamento, esse pedido para a população Que a população procure a justiça eleitoral Que a imprensa nos auxilie para que sensibilize e oriente a população Para que a população não deixe para o último dia E além da importância do direito de votar, do seu direito, com a justiça eleitoral Você, sem realizar esse processo da biometria, esse procedimento do cadastramento biométrico Ainda implica nessas consequências que o senhor acabou de publicar aqui E divulgar para o público ouvinte da rádio regional Sim, exatamente É importante também que as pessoas tenham a percepção De que se trata de um ato de sufragio As pessoas devem procurar a justiça eleitoral Para que depois, tendo algum tipo de restrição, não procure em cima da hora E o receio não é apenas na diminuição do eleitorado do município Mas para que não haja aquela agitação, aquela grande aglomeração nos últimos dias Que se aproxima do prazo final Sim, exatamente Quem tiver oportunidade, que venha logo, que procure logo a justiça eleitoral Estamos enfrentando uma pequena lista de espera, uma pequena fila Mas quem deixar para o último dia pode ser surpreendido aí E se obrigada a ficar muito tempo aguardando E é um procedimento hábil, muito rápido Os documentos, apenas o título antigo, o RG, o CPF e um comprovante de residência Isso aí, acho que eu não preciso mais esclarecer a própria rádio regional E já está com a equipe muito bem esclarecida para a população É isso aí Com certeza, doutor Então vamos evitar essas enormes filas que podem acontecer nesses últimos dias E acabar com essa pecha do Brasil, de que o brasileiro deixa sempre para a última hora Você tem que evitar esse transtorno Exatamente, por falta de esclarecimento não foi Todo mundo está convidado para comparecer, para regularizar a sua situação Vinícius, do cartão eleitoral, mais algum detalhe aqui que a gente possa colocar para o doutor Fábio? Está tudo esclarecido? Doutor, houve aqui uma agitação diferente hoje no fórum do doutor Francisco Pereira Pontes Dessa audiência de custódia, hoje é a audiência de custódia que está acontecendo? Sim, eu preferia não manifestar a respeito desses fatos Desse movimento de hoje, né? Isso, isso Muito obrigado, doutor Mais algum detalhe, mais algum esclarecimento que o senhor queira levar ao público Do município do Ipú e Pires Ferreira, fica à vontade aqui no fórum do Francisco Pereira Pontes Acho que já foi bastante esclarecido, contamos só com o apoio da imprensa Para que esse esclarecimento chegue à população de todos os cidadãos Nós é que agradecemos, forte abraço, bons trabalhos Muito obrigado Repórter 1520, Francisco José Abertura 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 Legenda por Sônia Ruberti